Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia até às sete horas da noite, logo depois do radar. A gente entra aqui para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. Todos esses assuntos são tratados uma vez por dia aqui no programa. Hoje nós estamos retornando com o nosso programa ao vivo porque a gente teve férias, claro, todo mundo tem direito a férias, inclusive o apresentador, que muitas vezes não acredita, mas eu tirei minhas férias também, e os advogados, claro. Os profissionais que trabalham demais têm direito a férias, então a gente ficou gravando e repetindo nos programas hoje, a partir de hoje, nós estamos aqui plenamente ao vivo com vocês. E as perguntas que vocês queiram fazer sobre direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário ou direito de família, podem ser encaminhadas através do nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, através do telefone que é o 3230 1530, do nosso WhatsApp que é 984516352, ou então através da nossa página no Facebook, que é a página do consumidor. Hoje é dia da gente tratar aqui no programa de direito do consumidor. E eu tenho o prazer enorme de receber aqui um amigo, eu estava falando aqui com o pessoal aqui do estúdio, tinha um amigo da safra antiga, Dr. Giovanni Conte, desembargador da 17ª Vara Cível. Isso, doutor? Isso. Acertei? Acertou. Tudo bem. Machado Filho, foi um grande prazer em retornar, né? Claro. Na verdade, eu sou um cativo participante do sucesso desse programa e esse sucesso desse programa se deve, claro, muito em decorrência da simpatia e competência do apresentador. Para quem assiste é sempre muito agradável. Muito obrigado. Então, o doutor Giovanni Conte é daquelas pessoas com as quais quem trata fica encantado, porque é uma pessoa de um finíssimo trato e profundo conhecedor dos assuntos que nós vamos tratar hoje no programa, vocês vão ver. Mas a 17ª Vara não trata só de direito do consumidor. É, a 17ª Câmara... Câmara, 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 desculpa. Não, não, não há problema. É, basicamente, nós tratamos de ações que tratam de posse e propriedade, de relações de consumo, ações indenizatórias. Temos relações de ensino privado, contratos agrários, mas muito, muito nós temos demandas que tratam exatamente de direito do consumidor. Então, todos esses temas que são tratados aqui no teu programa, todos eles são examinados e decididos na 17ª Câmara Civil. Então, tá. Então, vamos aproveitar a presença do doutor Giovanni aqui e vamos tratar logo, logo dos nossos questionamentos sobre direito do consumidor. Doutor Giovanni, a primeira pergunta que vem é da Eliane, que mora aqui em Porto Alegre. E já trata de um assunto que é recorrente nesse programa, porque todas as operadoras têm problemas, trazem problemas aos seus usuários. A operadora de telefonia do meu celular, ela colocou aqui entre parecidos o nome, a gente não vai dizer, por uma questão do programa mesmo, não para de mandar mensagens, mesmo eu já tendo avisado que não quero mais receber. Além disso, os créditos do meu plano somem, sem mais nem menos. E a Eliane quer saber, doutor Giovanni, o que ela pode e o que ela deve fazer. Claro, Eliane, esse tema, como estávamos referindo no início, é muito comum de nós examinarmos na 17ª Câmara Civil. São duas situações. A primeira delas é a questão das mensagens não solicitadas. Evidentemente, tratando o primeiro lugar desse tema, é muito comum isso acontecer. As operadoras que têm, obviamente, o próprio número telefônico, obviamente, que têm um canal de ligação direto ao consumidor. E, invaravelmente, encaminha mensagens, ou de promoção, ou de seja o que for, encaminha. E o consumidor que não quer receber, e é normal, eu não quero receber nenhuma mensagem dessa natureza no meu telefone, eu entro em contato com a operadora e digo, olha, eu não quero mais receber esse tipo de mensagem. Bom, se a operadora insistir, bom, aí tem que, talvez, reclamar na Anatel, até é muito importante que se faça essa reclamação, que a Anatel tenha dados dessa natureza. E a Anatel, ela funciona das 8h às 20h pelos telefones 1331 e 1332, esse 1332 para deficientes auditivos ou de fala. Então, se fazer essa reclamação para a Anatel, que a Anatel é uma agência reguladora que foi criada pelo governo para fim de fiscalizar essas agências que são servidoras de delegadas de serviços públicos. Porque quando o serviço público não tem condições de atender as demandas de uma determinada natureza de serviço, ela delega para empresas privadas. Essas empresas privadas, então, vão fazer, às vezes, do serviço público. E o serviço público tem o direito e tem o dever de fiscalizar essas empresas que são delegadas desse serviço público. Essa fiscalização nem sempre é bem feita, né? É, esse é um grande problema porque a Anatel, a NEL, a INS, enfim, são agências reguladoras criadas pelo governo para fiscalizar essas empresas. O que acontece? Com frequência, as ações são em número muito grande dessa natureza. E a outra também, o outro questionamento da Eliane, quando trata dos créditos que foram retirados e ela não sabe como consumir, isso também é muito comum. Então, são várias demandas individuais, até ações coletivas que são a propósito. E, insistentemente, essas agências, essas instituições, essas operadoras de telefonia, insistem em continuar a perpetrar esse tipo de situação que constrange ao consumidor e entope, repito, as varas judiciais de primeiro grau e também no segundo grau com esse tipo de demanda. Sim, porque a pessoa acaba não tendo para onde, o que fazer, vai recorrer. Isso também para o judiciário, é a última forma de se obter uma resposta e pronta a resposta, porque, normalmente, essas ações, a parte postula uma liminar. Então, o que que eu entendo eu? Que essas agências reguladoras, elas devem chamar as empresas, as operadoras de telefonia numa mesa e colocar um basta. Dizem, olha, chega de nós termos que receber reclamações, o Poder Judiciário receber várias demandas judiciais sobre o mesmo tema e vocês insistem em perpetrar. Então, vamos parar, vamos aplicar multas e vamos descredenciar. É a única forma que temos, então, de nos proteger, que são essas agências reguladoras. Então, Eliane, se não for possível a Anatel e o Procon, até, Procon do seu município, no caso aqui, me parece que ele é de Porto Alegre, né? Aí, se não for possível, os judiciários especiais ou até uma ação judicial e pedir liminarmente que sejam sustadas essas mensagens encaminhadas. E a outra reclamação, o que é importante o consumidor verificar que, e isso é um direito fundamental do cidadão, que está no artigo 6º, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor, é que as informações sejam absolutamente claras. O contrato tem que estar claro e verificar se não há uma autorização do consumidor de que alguns créditos sejam diminuídos por algum motivo. Bom, se isso não existir no contrato, ou seja, os créditos simplesmente, entre aspas, somem, porque sumir não podem sumir, são retirados pela operadora. Aí, então, a responsabilidade da fornecedora, isso é por vício de serviço, está no artigo 19 do Código de Defesa do Consumidor, é claro, ela é responsável. Então, ela tem que restituir esses créditos que, eventualmente, ela tenha retirado indevidamente. Então, mesma forma, reclamar na Anatel, reclamar no Procon e JEC, os Juizados Especiais Cíveis, que é a última solução que pode ser dada. A segunda pergunta, doutor Giovanni, é do telespectador Luciano, que mora na cidade de Viamão, bem aqui pertinho. Comprei aqui em Porto Alegre um veículo zero quilômetro, numa versão tipo de linha, tipo, uma versão top de linha, ano 2017, modelo 2018. Porém, agora, essa mesma versão começou a ser oferecida com bancos de couro, o que não acontecia quando comprei meu carro. Gostaria de saber se posso pleitear bancos de couro para o meu veículo. Bom, Luciano, tem duas regras básicas, né? Quando se trata de compra desse tipo de produto, principalmente produto durável e de um valor considerável. A oferta sempre vincula o vendedor e a aceitação sempre vincula o comprador. São regras básicas que estão no Código de Processo Civil, artigo 427 e 429 do Código Civil. Então, é uma relação obrigacional que existe. Então, no momento em que o fornecedor, ele, através de uma propaganda vincula um determinado produto, ele está automaticamente vinculado, né? Então, é muito comum acontecer, deve ter acontecido contigo já alguma vez, Machado Filho, de ir no supermercado, ter um produto com determinado valor, aí chega no caixa, o valor é superior àquele que está noticiado. O que vai acontecer? Quer dizer, o fornecedor, no caso, o supermercado ou o mercado, enfim, ele tem que se comprometer com aquele valor que ele anunciou, independentemente do que consta lá no setor administrativo dele. Então, aqui é a mesma coisa. Então, a oferta vincula o vendedor e a aceitação, por sua vez, vincula o comprador. Então, a oferta pública, pelo artigo 30 e 31 do Código de Defesa do Consumidor, ela tem que ser clara para que não gere nenhuma dúvida para que o consumidor possa aceitá-la. Então, se essa oferta pública que foi feita por essa versão, era um veículo zero, ano de 2007 e 2018, que não tinha o banco de coro. Se essa oferta foi apresentada ao Luciano e o Luciano aceitou, então ele está vinculado. Ou seja, ele não há o que reclamar porque ele sabia que aquela versão não tinha banco de coro. Então, ele não tem o que reclamar. Agora, se a propaganda, porque às vezes a propaganda, ela pode ser enganosa. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata de vícios de propaganda, como propaganda enganosa ou propaganda abusiva. A enganosa está no 37, parágrafo primeiro, e a abusiva no 37, parágrafo segundo do Código de Defesa do Consumidor. A enganosa é quando ela engana o consumidor. Ela diz que tem banco de coro, aí você chega na concessionária e não tem banco de coro. Então, ela está enganando o consumidor. Abusiva é quando, eventualmente, incita a violência ou explore medo e superstição. Isso é uma outra forma de propaganda, que no caso é um vício. Agora, se não existiu propaganda enganosa em relação ao Luciano e a oferta foi clara, não há qualquer direito a ser questionado. Agora, se a propaganda, ao contrário, foi enganosa, não estava clara e isso não ficou perfeitamente perceptível pelo consumidor e a oferta também não era clara, bom, aí o Luciano pode se questionar. Então, ele tem que só verificar. Não há essa informação na pergunta, mas ele tem que verificar desses elementos. Se tiver esses elementos, ou seja, a propaganda enganosa e a oferta não clara, ele pode, sim, pedir também o banco de coro que não foi fornecido no veículo quando ele adquiriu. Está certo. O senhor Ângelo mora na cidade de São Leopoldo. Ele diz o seguinte, aqui de novo, o problema envolvendo os telefones de celular. Telefone de celular. Ele pedi para colocar 15 reais de crédito no meu celular, mas o dono do estabelecimento quis cobrar 16, sendo que a diferença seria uma taxa pela recarga. Ele quer saber se isso é legal, doutor. Não, é totalmente ilegal. Aliás, é muito comum, não é, Machado? Esse tipo de situação de cobrança de um plus para fim de colocar um crédito, às vezes também para pagamento com cartão de crédito. Às vezes o cidadão quer comprar, quer exatamente fazer um crédito no seu celular, quer pagar com cartão de crédito, aí o fornecedor diz, não, para o cartão de crédito é X a mais, porque, ah, eu tenho gasto com cartão, com a operadora, enfim, então eu tenho que cobrar. Isso é muito comum acontecer também. Então, em qualquer dessas situações, evidentemente que isso é totalmente ilegal. O Código de Defesa do Consumidor, quando trata das práticas abusivas, lá no artigo 39, é bem claro que não é possível cobrar do consumidor qualquer plus em relação àquilo que foi estipulado. Então, o comerciante, ele já tem um ganho com aquela venda que ele está tendo. Então, essa prática de cobrança extra, que é muito comum, ela é totalmente ilegal e deve ser denunciada. Aliás, as penalidades que estão previstas no artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor são duríssimas em relação ao comerciante, inclusive com a perda do alvará, que parte de uma multa, enfim, dependendo da situação. Então, é muito importante que o cidadão faça a sua reclamação, inclusive na Prefeitura Municipal, que é onde ela, a Prefeitura Municipal, que é responsável pela expedição do alvará de funcionamento daquela empresa. E o artigo 56 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Se ele infringir alguma das regras do Código de Defesa do Consumidor, como o artigo 39, que trata das cláusulas abusivas, evidentemente que esse fornecedor está sujeito a essas penalidades. Repito, inclusive com a perda do alvará de funcionamento da empresa. Do estabelecimento. É isso aí. Olha, doutor Giovanni, o que nós temos aqui é de telefonia mesmo. A dona Márcia, que mora em Cachoeirinha, ela diz o seguinte, uma operadora de telefonia, ela colocou aqui com a empresa, vem descontando R$ 4,99 semanais da minha conta, o que acaba consumindo meus créditos. A alegação do operador é que se trata do pagamento de um serviço que eu não solicitei. Ela já tentou cancelar, mas não conseguiu. Eu quero saber o que ela deve fazer. Cara, Márcia, é a mesma situação da Eliane, né? Aqui de Porto Alegre que a gente tratou agora. E esse problema, isso aqui que a Márcia de Cachoeirinha está nos colocando, é um problema seríssimo que vem abarrotando o Poder Judiciário com um número espantoso de ações. É mesmo. Que é exatamente a cobrança de serviços não contratados. Então, vejam uma telefonia dessas, não vamos dizer qual delas, mas qualquer uma delas que estão aí à disposição. Normalmente, todas elas fazem a mesma coisa. Todas elas, porque as ações são contratoras. Então, isso é muito comum dessas empresas embutirem valores, cobrança pelo alguma coisa lá, vírtoa, não sei o que, bota um nome qualquer com siglas. Isso é muito comum acontecer. E se o cidadão, e às vezes é um real, dois reais, três reais, que o cidadão às vezes nem dá bola. Agora, imaginem o telespectador, o consumidor que está nos vendo agora, somando um, dois, três reais de cada consumidor dessas operadoras que tem milhões de clientes. Então, um real a mais que seja, no mês, ela vai receber indevidamente, porque serviço não contratado, vamos supor, são cinco, seis, sete, dez milhões de consumidores, são dez milhões de reais no mês. Se desses dez milhões, sem reclamares... Sem reclamares, estou totalmente no lucro. Aí entra, Machado Filho, naquilo que a gente comentou no início do programa, que as agências reguladoras, em razão dessa natureza, inclusive a 17ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça, inclusive já encaminhou para, inclusive para a Anatel, que tome providências em relação a esse tipo de situação, porque é um número muito grande de consumidores que reclamam e que sempre vão ganhar nas ações. Por quê? Porque, obviamente, você não pode ser cobrado por algo que você não contratou. Você quer ser cobrado pelo serviço efetivamente prestado. O que eu não contratei, não quero que seja cobrado. E essas operadoras, normalmente, elas pagam assim ou elas brigam muito para não pagar? Brigam, brigam, estão sempre brigando. Embora a sentença seja extremamente clara no primeiro grau, no segundo grau, continuam brigando. Então, a Márcia tem que tomar as mesmas medidas que nós falamos em relação a Eliane. Reclamar para a Anatel, reclamar para o Com, e se for o caso, entrar com a ação como as pessoas estão tomando medidas, né? Para exatamente não pagar aquilo que não é devido. E não importa o valor, né, Machado? Não importa, né? Pode ser 50 centavos. Não importa. Eu não contratei e não há justo que me cobrem. Se tinha uma empresa que fazia muito isso aqui, uma empresa de telefonia aqui no Rio Grande do Sul, cobrava isso, ó, ligação para Tucunduvo. Mas eu nunca liguei para Tucunduvo. Mas ela fazia, pegava um milhão de pessoas, cobrava 30 centavos de cada um. Soma isso no fim do mês, quanto que dá. 3 bilhões de reais, né? Sem fazer serviço nenhum e sem qualquer esforço. Só lançar na conta do consumidor, que é facílimo fazer isso. Doutor Giovanni, vamos lá então, porque nós estamos bem no finzinho do programa. O Jefferson de Porto Alegre, ele disse que comprou um cosmético via internet. E quando recebeu o produto, o frasco era muito pequeno. E tinha um selo dizendo a mostra grátis. Com a propaganda, a propaganda era bem diferente, quero saber o que posso fazer. É aquilo que a gente falou da propaganda enganosa. Aqui nós estamos claramente carando uma situação de propaganda enganosa. Propaganda enganosa. Bom, o que o Jefferson primeiro tem que verificar é a questão de prazo. Porque é sempre, é muito importante para o consumidor saber que quando ele compra por internet ou por telefone, ou seja, não está na loja comprando, ela está fora da loja comprando, o Código de Defesa do Consumidor dá um prazo de 7 dias para a desistência. Artigo 49. Artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor é bem claro. Se a compra não se deu no estabelecimento do fornecedor, eu posso recebendo o produto, normalmente eu recebo por correspondência, pelo correio, recebo em casa, eu tenho 7 dias para desistir. Eu não preciso alegar absolutamente nada. E 7 dias a contar do recebimento. Do recebimento. Porque é neste momento que ele recebe o produto que ele toma conhecimento do que ele recebeu. Porque ele viu em fotografias, ele comprou como o Jefferson aqui, ele comprou por fotografia. E quando ele só soube se a fotografia correspondia ao produto que ele comprou, quando ele recebeu. E ele tem 7 dias, ele não precisa justificar nada, eu não quero comprar. Não precisa alegar defeito, não precisa alegar nada. Ele tem 7 dias para desistir. E desiste e recebe o dinheiro de volta. Ponto final. Agora, se passou os 7 dias, ele ainda pode reclamar. Ele tem 90 dias para reclamar. Isso está no artigo 26, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor. Então, ele pode, em 90 dias, reclamar para o fornecedor. Diz, olha, o produto que eu recebi é defeituoso, não é o que eu contratei. Eu quero... O cheiro de almoço é grave. É, então, e o fornecedor, no momento em que recebe essa reclamação do consumidor, tem 30 dias para resolver o problema. E se dá 3 opções para ele, como está no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. O que o fornecedor faz? Devolve o dinheiro, ou troca o produto por um outro, que é aquele que foi contratado, ou faz um abatimento. De repente, o Jefferson aceita o produto, porque, embora é a amostra grátis, enfim, pode ser o mesmo produto, mas não é aquele que ele comprou. Mas ele pode receber o produto e ter um abatimento no preço. Então, isso, o fornecedor tem 30 dias para resolver. Se ele não resolver em 30 dias, bom, aí uma demanda judicial. Infelizmente, porque se ele não resolver em 30 dias, certamente não vai resolver. Desembargador Giovanni Conti. Da 17ª Câmara Cível. Tive um prazer muito grande de conversar com o senhor aqui e dar todos esses esclarecimentos aos nossos telespectadores. E coisa boa, o senhor, às vezes, diz assim, não, eu sou um tapa puro aqui, mas não é não. O senhor vem aqui sempre nos prestar esses brilhantes esclarecimentos. Muito obrigado, porque o titular é o Bonato, o professor Bonato, né? Ele sempre abrienta o programa aqui. Eu adoro assistir o Bonato nesse programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Volte sempre que quiser. Amanhã, terça-feira, nós estaremos de volta aqui. Vamos tratar de direito do trabalho. Estarão comigo o doutor Paulo Dias e Diego Paim. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti